Sete anos após o caso do Mensalão Viratona, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a pena para os envolvidos no esquema. Considerado o maior escândalo de corrupção flagrado no país, o Mensalão foi utilizado para desvio de dinheiro público e pagamento de propina a empresários e políticos. Para o líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno, as condenações estabelecidas na última segunda-feira mostram que a Justiça brasileira não aceitará crimes praticados contra a administração pública. Olha, a reafirmação da República, onde o Poder Judiciário está dizendo que existe a República e os seus pilares e dentro dele é algo que todos devem observar que é a lei. Ou seja, a lei é para todos. Do presidente da República a pessoa mais simples do país. Daí o julgamento, o processamento, a presença do Ministério Público, da Polícia Federal, ao longo dos anos, são sete anos de processamento, para que o Supremo, enfim, julgue e condene adequadamente todos os responsáveis pelo maior crime que aconteceu dentro do país, especialmente dentro do Poder da República, dentro do Palácio do Planalto. Não só o que foi desviado dinheiro público, não só a compra de base parlamentar deste ou daquele grupo, mas sobretudo o atentado à democracia que nós vivemos nesse período do Mensalão. Rubens Bueno rebateu a tese que o julgamento tenha sido político e disse que tudo ocorreu dentro da legalidade, seguindo as regras fundamentais da Constituição. Para o líder do PPS, a decisão do STF foi correta. Nada mais técnico, nada mais bem provado, nada mais bem processado, dando amplo direito à defesa, ou seja, nenhuma lei no Brasil foi arranhada, a começar da Constituição. Então nós temos hoje um país que está aplaudindo o Supremo Tribunal Federal para que a partir de agora a impunidade seja uma palavra do passado e do presente para o futuro, sempre que saber que aquele que transgredirem a lei e sobretudo os que têm o poder na mão, esses devem ser responsabilizados exemplarmente para que o Brasil volte a ser um país respeitado, não só por aqueles que pagam imposto, que trabalham, mas sobretudo aqueles que têm mandato nos poderes constituídos e que devem dar o exemplo para a sociedade brasileira.